Trouxe pra Divinópolis uns 15 anos de doideira, de estrada. Cês tão prontos pro rolê? Cês tão prontos, prontos mesmo? A gente tá fazendo um turnê muito tempo com esse disco aí. Essa banda, a gente tá uns 4 anos juntos ali na procura da batida perfeita. A gente fez o acústico junto. A gente foi pra Europa uns 3 anos seguidos. Então a gente tem uma intimidade no palco assim, bem fácil. Hoje a gente nem fez um setlist mesmo. Saímos tocando, impedindo que os caras foram tocando e tal. É legal, cara. Eu gosto de tocar livre também. Sentir o que a galera quer. Cara, um grande problema daquela... Daquela afastada ali, aquela coisa na frente ali, é que eu não consigo ficar lá atrás e lá pertinho do público. Tem que ir lá, né? É ruim porque geralmente a gente nunca passa o som lá. Minha equipe sempre fala, bota um somzinho ali porque é ali que eu vou ficar. Eu gosto de ficar mais perto ali, cara. Eu gosto de... Eu gosto de festivais grandes e tal. Eu gosto de ver quando tá cantando, ver no olho, olho no olho e tal. Acho isso mais maneiro. Eu gosto de ficar com as boas, tal. Eu gosto de ficar com as boas, tal. Eu gosto de ficar com as boas... Tenho que ficar com as boas! Obrigado.